Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Jéssica e agora nós teremos a nossa aula de português. E aí, quem está animado para essa aula de hoje? Eu espero que todos vocês, hein? Hoje a professora Jéssica vai falar sobre algo muito legal e eu tenho certeza que vocês irão gostar. Nós vamos falar, sabe, sobre o quê? Sobre as vogais mais a letra S. Como assim, professora Jéssica? Isso mesmo! Agora, as nossas vogais que você já conhece terão companhias, hein? Elas não querem ficar sozinhas mais, então agora elas terão algumas companhias. E a nossa companhia vai ser a letra S. Vamos lá? Primeiramente, vamos ver as vogais. Eu tenho certeza que vocês já sabem qual é as vogais. Mas, por via das dúvidas, vamos relembrar? Olha só, essa vogal aqui é qual? Hã? Não estou ouvindo. Fala um pouquinho mais alto que eu ainda não estou conseguindo ouvir. É a letra A. E depois da vogal A, nós temos a vogal? Fala mais alto. É. Depois da vogal? I. E essa aqui? Ó. E por último, que vogal é essa, crianças? A vogal U. Então, nós temos as vogais. A, E, I, O e U. Ah, agora que vocês já lembraram aí sobre as vogais, vamos juntar cada uma delas, sabe com o quê? Com a letra S. Será que som que elas vão ter, hein? A letra A mais a letra S, forma o som de? A, S. A letra E mais a letra S, forma o som de S. E a letra I mais a letra S, forma o som de? I, S. A letra O com a letra S, forma o som de? Ó, S. E a letra U com a letra S, forma o som de? U, S. S. Nossa, mas por que tem esse S? Porque é assim que forma a vogal, as vogais, mais a letra S, forma esse som. Legal, né? Vamos cantar uma música para vocês não esquecerem? A letra A mais a letra S, forma o som de? A letra E mais a letra S, forma o som de? S. A letra I mais a letra S, forma o som de? I, S. A letra O mais a letra S, forma o som de? Ó, S. A letra U mais a letra S, forma o som de? U, S. Gostaram? Eu espero que sim. Agora, vamos ver algumas palavras que contêm esse encontro, que é das vogais mais a letra S. A primeira que nós temos aí é a palavra castelo. Ah, será que nós achamos aí a letra A mais a letra S, elas estão juntas? Sim, olha só, está destacado aí, né? Com a cor rosa, ó, castelo. Nós temos aí o som do A, no meio da palavra. O próximo aí que a professora Jéssica trouxe é a palavra escada. Escada A, nós temos aí a vogal mais a letra S? Sim, e está bem no início, né? Ó, escada é a primeira sílaba da palavra, correto? Nós também temos aí a palavra lápis. Ah, vocês sabem me identificar aonde está a letra I com a letra S, o IS? No final da palavra, olha só, lápis, IS, está bem no final. E aí, o próximo, nós temos a palavra mosca. Ah, vocês sabem me dizer aonde está aí o OS? Mosca. Olha, está na primeira sílaba, correto? Mosca, mosca, está aí o OS. E a última palavra nós temos ônibus. Ah, e adivinha aonde está o US? OS, que é a letra U com a letra S. Está no... Conseguem enxergar aí? Eu destaquei para vocês verem. Está destacado da cor rosa. É o final, ó. Ônibus, US. Estão vendo? Agora que nós já sabemos o som das vogais com a letra S, que som que formou cada uma delas, o que vocês acham de nós realizarmos na atividade, hein? Vocês vão abrir para mim na página 35. Vamos lá? A número 1 está solicitando que vocês observem essa imagem logo abaixo, né? Vocês estão vendo? Vocês estão conseguindo ver? O que seria isso aí? Quem sabe? É um ônibus, correto? É um meio de transporte. E aí, a letra A está perguntando para vocês. Vocês já utilizaram esse meio de transporte? Ou ainda utilizam? Ah, alguns de vocês andam de ônibus, hein? E continuando, a letra B é para vocês escreverem a palavra ônibus aí nesses quadradinhos, correto? Cada letra em cada quadrado. E aí, crianças? Na questão, na letra C, está pedindo para você contornar aí na palavra ônibus a última sílaba dessa palavra, correto? Então, você vai circular aí para nós a última sílaba da palavra ônibus. Vocês lembram a forma que nós estamos fazendo a separação, ó? Ônibus. Hum, eu acho que você vai conseguir, hein? E depois, você vai responder o quê? Qual a posição da letra S na sílaba que você contornou? No início da sílaba ou no final da sílaba? E aí, você vai marcar um X aí na resposta, correto? A próxima questão. A questão número 2 está pedindo para vocês contornarem dessas palavras que estão logo aqui abaixo, as que têm a letra S no final da sílaba. Então, todas as que possuem a letra S no final da sílaba, vocês irão contornar, tá bom? Agora, nós vamos para a página 36. Na questão número 3, está falando aí que algumas palavras foram separadas em sílabas, só que elas estão o quê? Embaralhadas. E agora, vocês, logo abaixo, irão colocar essas palavras na ordem, né? Irão escrever elas na ordem correta. Como vocês podem ver, embaixo de todas essas sílabas tem um número, correto? Aí, o primeiro exemplo aí, nós temos o número 1 e o número 11. Abaixo lá, se vocês olharem, aonde está o número 1, qual sílaba está acima dele? O Té. E qual sílaba está acima do número 11? Nis. Então, juntando a sílaba que está acima do número 1 e a sílaba que está acima do número 11, nós temos a palavra TÊNIS. E vocês irão fazer esse mesmo processo em todas as outras palavras, correto? Vocês vão lá, aonde está o número, e escrever a sílaba que está acima, aonde está indicado aí, tá bom? E a última questão, a questão número 1, está solicitando que vocês escrevam, crianças, o nome dessas imagens que estão ali, correto? A primeira imagem nós temos a escada, depois nós temos o estojo, nós temos o vestido e, por último, o fósforo. Então, vocês vão escrever aí essas palavras e aí vocês vão notar uma semelhança entre elas, hein? Será? Qual seria? A gente trabalhou bem no início da aula, eu vou esperar vocês observarem isso, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueçam de enviar a foto da atividade no WhatsApp da Fama. Lembrando que está valendo nota essas fotos que vocês estão enviando, as atividades a qual a criança está fazendo, todas elas vão ser calculadas na nota, tá bom? Então, sempre enviem, sempre coloquem em ordem que eu estou aqui. Qualquer dúvida, mandem no WhatsApp da Fama que a gente vai estar respondendo vocês. Um beijo, crianças, e até a próxima aula! Tchau! 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 Tchau!